Fala rapaziada Grêmio Estar tudo bem com vocês hoje eu tô aqui na arena fazer um vídeo diferente para o canal que vai ser bem interessante cara o estádio do Grêmio é sensacional se você não conhece e puder vir aqui olhar e conhecer vem aqui vale muito a pena uma arena muito linda e aqui é muito da hora mesmo espero que você goste do conteúdo do canal que é diferente e de um like e apoia o canal valeu olha que legal que o vestiário do Grêmio as camisetas o cara não pode tocar mais tipo dá muita vontade mexer nas camisetas é mais confortável do que parece por isso que tem todo jogador que adora ficar no banco né esse campo aqui me lembra a torcida do Grêmio olha só fora eu對不起30 e aí e aí para